No rastro do pai da paleontologia e espelhologia no Brasil, o Good News desta semana refaz a rota de Peter Lund, um austríaco que descobriu no Parque do Sumidouro, em Minas Gerais, os primeiros vestígios da megafauna em território brasileiro. E ainda abriu caminho para achados que iriam revolucionar a ideia da origem do homem no continente sul-americano. O Good News é nesta sexta, 10h30 da noite. O Good News